Música Canal 나도gui oregl爸 Não dei ring pra meu cabelo Ela disse queちゃんá para escoa O meu caminhão fica noala sobre o mel Música E vamos começar Pé kryamos Eu passei com Khary Hoje Não pode faltar Nietzsche Eu acho que é muito importante, então por isso que eu passo todo dia, passei todo o pessoal no roteiro, inclusive nas cópias, aí peguei a minha base e passei só desse lado do rosto, só pra vocês verem como é que fica. Gente, tô esquecendo de passar o meu barretinho, então eu passo nas minhas orelhas, porque eu tenho uma outra orelha, então eu passo com o pincelzinho e espalho com o outro. Meninas, façam a missão antes de passar a minha base e aquilo que vocês estão fazendo, façam todas as minhas interfeições no rosto. Espero que vocês estão escondendo muito as suas interfeições. Tá feito isso, parece que eu passei tudo, agora eu vou passar a base no rosto. Se vocês quiserem passar com o responjinho, é melhor do que com a ponta dos dedos, né? Tá tomando o que é suja. Feito isso, eu vou passar o meu barretinho, é que o meu barretinho tá acabando, mas eu vou passar o meu barretinho. pra fazer um barretinho pra ficar com uma arma suave. Só me passe por baixo, porque seus pés estão sentidos por baixo e se você passar por cima, seus pés vão ficar bem cuidados. E não, isso nada é legal. Pronto, o parto é muito bom pra você passar no rosto, na boca. Olha só, agora eu vou pegar um tom de sombra, que é um abaixo da minha pele, do tom da minha pele. Se não tiver, eu esqueci tudo. Vai com o pincel de sombra, sabe? Um tom de sombra que é um tom abaixo da minha pele. E vou passar na pálpebra da moça. Tá, essa sombra não é pra aparecer, é só pra dar um brilho. Tudo bem. Pode ver que essa sombra quase não aparece. Vou pegar um branco opaco e eu vou passar ele como iluminador. Apesar de me dar em toda a pálpebra. Apesar de que depois eu vou usar o iluminador mesmo, mas agora vai ser esse. Tá? Só no final, depois que eu terminar todo o processo de maquiagem, aí eu vou passar o iluminador. Agora eu vou pegar, deixa eu ver, meu lápis prata. Eu vou passar outro, vou passar nos cílios inferiores. De uma forma que não fica tão marcado, tá? Ok. Gente, eu até tinha trazido. Olha isso. Aqui. Uma lápis preta. Vou passar nos cílios superiores. Pra... Tá só no levitop. Não passem muito, tá? É só pra... Se você quiser fazer o rapinho do gatinho, não fique à vontade. Eu não vou fazer. Tá. Feito isso. Agora sim, eu vou mostrar o iluminador. O meu é o creme, então eu tenho que pôr bem pequeno. Bem... O ápice da minha sombrazinha, tá bem pequeno. Olha pra uns dedos. Contra a minha, e vai lá. Puxa pro dedo. Ok? Aqui é isso. E eu não vou passar o meu sorriso. Mordo, meu. Eu gosto de... Mas é bastante porque... Os meus filhos são um pouco grandezinhos, então eu acho que favorecem. Maquiagem. Mas você vai fazer o meu estilo mais... Oi, tô sem maquiagem. Não exagerar que tá aqui nos cílios. Agora o final. Agora vamos passar um blush rosa. E aí... Fica acompanhando. O que acha? Sempre. Sempre. Quando estou fazendo a sequência do papel. Agora é muito melhor. Essa é o que eu vou passar. Eu levo o colégio. Sempre. Sempre. E vamos para o palmo. Vamos. Mas como ficou de boca. Muito bem. Muito forte. Uh, tá aí Que horror Eu acho que eu tava esquecendo dele no sol Ou alguma coisa do tipo Pra mim na maquiagem Não é isso, maquiagem Não é isso, maquiagem